Ô mano, agora é o seguinte, fiquem vocês aqui com essas porcarizes filmando esta merda, enquanto eu vou perguntar o que é. Fica de olho aqui nas bagagens. Você está na Europa? Sim. Ei, pessoal, acabamos de chegar na Europa. Estamos em um... CKADOO t-shirt. Você acha que KADOO está na Europa agora? Sim. Uma banda incrível. Escute a essa banda. Eu descobri o outro dia, no MySpace. Eles não jogam muito bem, mas são muito trabalhadores. E eles tentaram o melhor de fazer um bom show, um bom gig, e fazer o seu melhor. E é isso que vamos fazer. E nós acabamos de ver o hotel aqui na Sacra Republica. Nós vivemos em Praia e estamos no caminho para a Slovakia para o nosso primeiro gig. CKADOO Cara, olha o de ser do maluco para manobrar uma limusine, velho. Não, filme o espaço de onde ele saiu. Mano, isso é louco, velho. Olha, tem zoom na filmadora também. Se liga do tamanho do... Mano, ele ocupa a filmagem inteira da câmera, velho. Caramba. É fone. E aí, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Strip Notar aqui. Estamos na Slovakia agora. Para o primeiro show da tour, estamos muito cansados, muito estressados. Mas... Estamos aqui. Estamos muito felizes, porque estamos aqui. Claro. Estamos aqui. Muito famosos, velho. Muito famosos aqui. Então... Vai ser ótimo. Então, estamos procurando o nosso Rockstar Pub agora. E... E... É isso, velho. É isso. E aí, depois que nós tocou nessa porra, o maluco quis tirar foto com nós. Quis marcar show para os bares. E aí, eu deitei no chão dessa porra. Porra. Ele tava sujo. Olha, os caras apagaram bebida pra caraca. Eu tô muito louco. Era muito maria. Eu tô muito louco. Olha os olhos. Olha os olhos. Olha os olhos. Só porque ele tá dormindo, velho. Só porque ele tá dormindo. Conserve. Gas. And tire. Is this trip really necessary? Sure it's necessary. I'm a necessary evil. E aí. E aí. E aí. E aí. 2, né? 2, né? Sim. 2. Ok. Então nós vamos aqui para pagar eles. Ok. Isso ok? Ok. Vai. See ya. Tchau. 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 Não, 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 não.